Aluna do Severo Alves, eu sou a Parecida e eu sou a Samyla, nós estudamos na oitava A. Agora nós estamos na Pérola Confecções e vamos entrevistar uma funcionária. Vamos lá. Olá, como é seu nome? Olá, bom dia. Oi, meu nome é Kéria. E quantos anos você tem? 21. Você gosta desse trabalho? Sim. Se você não trabalhar aqui, onde você queria trabalhar? Eu queria que tenha dinheiro. É? Você tem vontade de perguntar que mais façam isso tem mesmo? Sim, você sim. Tá bom. Muito obrigada. É um bom dia. Vai, que bom dia. Olá, bom dia. Nós vamos entrevistar agora a Dona Maria. Nós vamos fazer algumas perguntas para ela. Olá, Dona Maria. Tudo bom? Tudo. O que a senhora gostaria de fazer sem ter esse trabalho? Sem ter esse trabalho? Que bom, tem gente aí, irmã. Ai, não sei agora, ó. Será que você está feliz com o seu trabalho? Estou, claro. Graças a Deus, né? Mas quanto a senhora ganha por dia? Quanto eu ganho? 20 reais, né? Então, a senhora acha bom esse trabalho? Acho sim. E agradeço muito a Deus, ó. Então, terminamos aqui de entrevistar a Dona Maria e agora vamos fazer outra entrevista. Olá, nós estamos reentrando aqui numa farmácia. Vamos entrevistar o dono, por favor? Olá, como é seu nome? Luiz. Quantos anos você fez? 38. Você está satisfeita com o trabalho com o seu presidente? Já. Sim. Qual é o seu sério? Então, o que escolheria você fez? Eu. Tá bom, muito obrigada. Nada. Eu sou a aluna do Severo Alves, faço a 8ª série, estou aqui na feira entrevistando alguns ambulantes. Vou entrevistar essa senhora aqui. Bom dia. Qual é o seu nome? Luiz. Lúcia, você está satisfeita com o seu trabalho? Não, não trabalho muito muito com o seu presidente, porque trabalhar é muito muito. Bom, eu tinha. Se você não trabalhasse com o seu filho, na feira entrevista, qual é a profissão que você escolheria? Eu. A profissão agora deve ter sido, ter sido, doutora, mas eu não fui doutora, eu sou quase um doutor, mas doutora não fui. A renda familiar aumentou depois que você começou a trabalhar? A renda familiar aumentou, quando é bom, 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 quando é bom. O que você acha da globalização do país? Pra quê? A globalização, eu acho muito ruim.